Vitor Penido, Melzende, deputado Geraldo Rezende. Presente. Senhor Presidente, está chegando o dia D para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Foi construído um amplo acordo para que se votasse amanhã o projeto que vai, de fato, definir o piso nacional salarial dos agentes comunitários de saúde. Só que nós estamos assistindo à construção do verdadeiro golpe contra a categoria. Líderes partidários, muitas vezes que na base faz discurso favorável aos agentes comunitários, já estão retirando as assinaturas de urgência para postergar para mais um mero ato protelatório de jogar para as calendas gregas a votação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Eu quero reafirmar aqui o meu compromisso, seja qual for a direção... Eu quero reafirmar aqui o meu compromisso.